Olá pessoal, aqui é Mikael Sousa do canal Jogos do Tabuleiro. Venho fazer mais um vídeo para falar de mais uma obra literária relacionada com jogos. Desta vez é o livro For the Win, de Kevin Warbach e Dan Hunter. Provavelmente não é bem assim que se diz, mas pronto. Trata-se de um pequeno livro, como podem ver, uma coisa simples, que se lê muito bem também, em que, acima de tudo, aborda a gamification, a gamificação ou ludificação, como lhe queiram chamar. Este livro é uma espécie de um manual que resulta da experiência destes autores, que têm estado envolvidos em cursos, em formações, em graus académicos, até deste tipo de abordagem da gamification para empresas e projetos de várias universidades americanas. Portanto, é um livro interessantíssimo de introdução a estes conceitos, que vos vai permitir, se quiserem fazer esta aposta de gastar o vosso tempo e dinheiro, porque isto custa dinheiro a adquirir, não é? E demora algum tempo a ler, embora seja rápido, mas é sempre um investimento, de este livro serve-vos para uma introdução a estes conceitos. E o livro é também crítico, embora não seja pedante, ou não seja demasiado crítico a quem faça uma gamificação mais leve. E o que é que chamamos isso de gamificação mais leve? Ah, existe este conceito de que para ser uma gamification tem de ter os pontos, os distintivos, os badges e os quadros de líderes, os leaderboards. O que realmente, por vezes, há pessoas que pegam apenas nesses contextos, que até lhe chamam mecânicas de jogos, que não são bem mecânicas de jogos, embora para estes autores o conceito de mecânicas de jogos também é muito abrangente, foge um pouco ao nosso entendimento aqui do hobby dos jogos de tabuleiro, e quando se dedica aos estudos de jogos de tabuleiro, vai parecer um pouco estranho aquilo que é chamado de mecânicas aqui, que é muito mais abrangente. No entanto, é bom também ter esta noção de como as coisas podem ser distintas. Mas isto vem dar aqui uma série de soluções, por exemplo, o que acontece é que em muitos casos as pessoas que provavelmente não têm muitos conhecimentos ou experiência, limitam-se a aplicar pontos, a dar os emblemas, os badges, não é? E ter uns quadros de líderes, aplicam isso a uma atividade qualquer, chamam-lhe gamificação e por vezes corre muito mal, porque estas coisas não podem ser aplicadas deste modo assim, porque não vão resultar, por exemplo, os quadros de líderes. Os quadros de líderes podem ser desmotivantes, porque se as pessoas acharem que nunca vão conseguir chegar ao topo, não se vão esforçar sequer para chegar lá. É apenas um exemplo. Os emblemas, os badges. As pessoas também podem não atribuir valor àquilo se aquilo não tiver uma própria lógica de progressão e das pessoas terem reconhecimento naquele tipo de coisas, se querem ou não expor que os têm. Isso também pode não ter valor. O sistema de pontuação. Não é nada de novo se nós virmos nas escolas as nossas notas. É um sistema de pontos também. Portanto, estamos a ver. Muitas destas coisas já existem, mas o segredo é perceber as tais mecânicas e o modo como os sistemas de jogos funcionam que nos servem e nos levam a cativar, por vezes para jogar coisas em que não temos recompensas. Uma coisa que também acontece muito na gamification, e eles também falam aqui, é que existe sempre a tendência para dar prémios e dinheiro, e isso pode até desmotivar as pessoas no próprio jogo. Portanto, tem de ser uma coisa devidamente integrada. Isso é falado aqui no livro. Portanto, isso também pode não correr muito bem, porque as pessoas podem desmotivar. O dinheiro não é a única motivação, embora possa ser uma motivação importante. Portanto, essas coisas todas têm de ser devidamente compreendidas. E para isso, que os autores também recomendam, é preciso uma pessoa jogar, saber jogar, ter experiência de jogo e perceber bastante, testar muito e perceber o comportamento humano, perceber os contextos em que as coisas vão ser aplicadas, os objetivos. E a gamification não pode ser apenas uma coisa decorativa, como eles também dizem. Tem de estar associado aos objetivos do vosso projeto e da vossa empresa e daquilo em que estão a aplicar. Não pode ser uma coisa cosmética, não vai ter efeito nenhum. Portanto, tudo isto é aqui mais ou menos exposto neste livro. Tem também aqui uns guias de como começar a desenhar um processo de gamification, para ver se realmente é viável, se é interessante, se tem utilidade para o vosso projeto, para o vosso negócio. É um livro que eu recomendo, vale a pena ler. Foca-se também muito no digital, mas nós conseguimos transpor também para o analógico, se quisermos. Tudo isso é possível. E é um livro também interessante. Ele não faz aqui muita distinção entre series games, porque também temos que ver a data em que isto foi escrito. Este livro é de 2012. E nesta altura, em 2012, o conceito de series games ainda não estava muito instituído. É uma coisa ainda mais recente que a gamification. Portanto, provavelmente eles vão estar a falar das duas coisas sem grande distinção. Se é que, por vezes, também interessa fazer a distinção sobre estes dois contextos e estes duas abordagens. Como eu já falei aqui, mas não vale a pena estar a repetir, elas têm coisas semelhantes e têm coisas que se aproximam também. Portanto, uma recomendação. Quem quiser saber mais de gamificação, ludificação, gamification, aqui está o livro para vocês, já com alguns conceitos para clarificar e já com algumas dicas para começar. Então vá, fica aqui a recomendação deste livro, que vale muito a pena. Adeus! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho